E aí galera do canal Dizão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte, vocês não vão acreditar no que a Ubi fez com seus fãs, cara Só que foi algo sensacional Seguinte, vocês sabem que nós acabamos de sair da BGS, tá vendo que eu ainda nem recuperei minha voz direito, né A Brasil Game Show, o maior evento de games da América Latina, que rolou aí dos dias 11 ao dia 15 de outubro Eu estive lá, cumprimentei vários de vocês, troquei ideia, tirei fotos, foi muito maneiro E a Ubi realizou um programa sensacional envolvendo os fãs da marca e os fãs dos seus jogos O nome desse programa é Ubisoft Star Player, ou seja, o jogador estrela E eu, felizmente, fui selecionado para ser um desses jogadores estrelas da Ubisoft Vocês sabem que eu amo a Ubisoft, eu amo os jogos dela, principalmente Assassin's Creed Que é o contrário do que muitos pensam, a minha série de jogos favorita não é God of War, ela é uma das minhas favoritas A minha série de jogos favorita, que eu amo de paixão, é Assassin's Creed Tanto que o canal cresceu até os 100 mil inscritos por causa de Assassin's Creed Então, reconhecendo esse amor que eu tenho por Assassin's Creed Reconhecendo o amor que o Luke Salamander, que é outro youtuber que vocês conhecem Participou de uma live no canal desses dias, também tem por Assassin's Creed Ele também ama a série E reconhecendo o amor de vários fãs da comunidade de Assassin's Creed De Far Cry, de For Honor, Pro Players de Rainbow Six E por aí vai, a Ubisoft fez esse programa Strike Player E levou a gente para a BGS de forma totalmente VIP Com tudo pago, hotel, alimentação, restaurante, festas e por aí vai Foi uma iniciativa sensacional da Ubisoft Eu pude conhecer outras 14 pessoas que amam os jogos dela assim como eu amo E todos compartilhamos da mesma felicidade de jogar e de sermos gamers Foi uma experiência sensacional, conheci pessoas maravilhosas E que vão levar essa amizade para sempre, cara Queria deixar já um abraço para todos os Star Players E também para os guias dos Star Players Que eram guias gringos Tinha gringo da Irlanda, gringo do México, do Chile, da França Uma galera sensacional E olha só o hotel em que a gente ficou, cara A Ubisoft bancou esse hotel para a gente Foi um lugar sensacional E bancou várias jantas, almoços, saídas com a Ubi Inclusive, acho que na quinta-feira a gente foi jantar no restaurante O Kojima estava lá, velho Sim, o Kojima estava no restaurante E além de tudo isso, tivemos acesso exclusivo ao estande da Ubisoft Poder entrar lá dentro, conversar com a galera Conversar com os apresentadores da Ubi Como o Sotobelo, o Sarda, né A galera nova que entrou na Ubi E jogar os jogos antecipadamente, antes mesmo da imprensa Além de ganhar alguns brindes fodas Então, se liga aí como foi minha passagem pela BGS na Ubisoft E também os brindes que eu ganhei Ah, e um aviso, hein Se liga, tem vídeo meu lá no canal da Ubi Sim, eu fiz um vídeo falando de 7 curiosidades incríveis Sobre Assassin's Creed Origins Confere aí, clica e assiste lá Que o vídeo ficou sensacional Clica aqui no card ou na descrição Beleza, ficou muito massa, muito foda Se eu falasse para o Sidão de 2 anos atrás Que eu estaria fazendo vídeo na Ubi Ele estaria agora tremendo e chorando, cara Vocês sabem, quem me acompanha faz tempo Sabe que eu sou louco pela Ubi Então, se liga aí como foi Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Luki, salem manda Oi, tudo bem? Ou mais conhecido como o Lukezinho Lukezinho O Luke ta zerando o jogo já, porque ele já jogou na E3, né, Luke? Ah, tô ceirando, tô ceirando. Ele tá gravando três horas de gameplay aqui pra postar no canal. O que vocês querem que eu faça aqui? É o walkthrough que ele tá fazendo já, né? O walkthrough que ele tá fazendo aqui é a primeira parte do jogo, vamos começar aqui. O walkthrough, mas tá duas horas tentando resolver a última investigação ali, ó. Olha aqui, ó, matando o cara. Aí, ó. Nossa senhora. Mano, olha o tamanho disso aqui, velho. Vamos matar esse cara. Uma porrê, tá absurda, mano. Ah, não dá? Dá? Mó civil de boa do Egito, mano. Não dá, não. Eu vou atacar o que for. Filha de corpus voltou. Ah, eu matei esses caras aqui já. Olha aí, vamos encontrar uma galera que eu vou matar aqui. Eu já joguei, e a opinião vem em seguida já do que eu achei do jogo. Mas o mais legal, olha aqui, o walkthrough, aperte o time, aperte o time. O mais legal do jogo é isso aqui, ó. Ó, Tugelhut. Dá pra tirar. Ai, da hora. Olha lá de novo. Ai, que sensacional. Melhor coisa do jogo, cara. Melhor coisa. 10x10, Luke? 10x10. Tá, beleza. Deixa eu matar o cara na pochinha. Nossa, vai errar tudo, ó. Nossa, nossa. Boa, rapaz. Nossa, velho. Agora não tem mais essa de esperar pra atacar, né, eles? Que nem os loucos, mano. Olha o Berzek, Berzek, que é louco. Vai lá. Ó, você. É muito absurdo isso, cara. É que essa arma que eu trouxe é uma pesada. Uma pesada um pouquinho mais... Tem um esquema aqui. Tem um esquema aqui que dá pra... Eu matei uns três com uma porrada só com essa arma aí, velho. Muito absurdo. Você manda um recado final pra galera aí, Luke. Galera, joguem isso aqui, tá doido. Ouviram o lookzinho, hein? Joguem isso aqui, tá muito legal. Eu não vou sair daqui mais. Pode me esperar, dia 27 eu saio daqui. Ele tá gravando a Octrug e ele vai embora. É, isso aqui. Deixa eu terminar, deixa eu zerar o jogo e eu vou embora. Kiza, manda um tchau pra galera aí. E aí, galera, foi de acero. Isso aí. Essa mina manja muito, hein, cara. Tempos modernos. É, hashtag tempos modernos. É, dias modernos. Hashtag respeita o tempo presente. Exatamente. Ela é a moderadora do Fórum de AC, cara. Pode crer, ela manja muito, cara. E dá banho geral também. Ela é a garota do Hammer. Exato. Então, galera, daqui a pouco eu volto. Vou jogar Firefly ainda. Vou jogar Salt Spark. Aí eu volto com a opinião geral de tudo, beleza? É nóis. Beijão do Gamer na BGS. E aí E aí E aí E aí E aí Far Cry 5 é louco, todos sabemos isso, mas há planos de lançar outro DLC feio ou algo assim, tão louco como o Far Cry 2 Braw Dragon era? Vocês perguntaram as perguntas que eu gostaria de fazer, eu não quero desculpar nada para vocês, Far Cry 5 vai ser louco, é isso que eu gostaria de ser louco. Fácil! Family Friendly, oh? Eu dei youtube Family Friendly Family Friendly Esse ai vai ser muito bom para jogar Corta, corta Pronto Já tô no meu escritório aqui e tal Mas só pra mostrar pra vocês O que veio na mochilinha do Starplayer Então vamos lá Cara, muito foda Começar com algumas camisas Veio a camisa, quer ver? Deixa eu puxar aqui, eu fiz um bolado Então como eu já tô em casa, eu voltei de novo Só pra mostrar pra vocês terem a mesma reação que a gente teve quando abriu Então ó, veio com camisa do Starplayer Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Olha aí, que camisa que eu usei nos dias de evento lá Então Ubisoft Starplayer E atrás também tem como se fosse um time de futebol Mais ou menos, aí ó E vieram três camisas dessa Pra gente usar os três dias que a Ubisoft levou a gente lá no evento Que foi na quarta, quinta e sexta As camisas aqui tão amassadinhas Mas são iguaizinhas, tudo do Starplayer Pra gente usar durante o evento Fora as camisas de Starplayer, como vocês me viram Acho que na quinta-feira, eu recebi também Uma camisa aqui de Assassin's Creed, olha só que louca Do novo Assassin's Creed Origins Peraí Olha aí, ó Que é um símbolo muito louco do Egito e tal Daquele besouro e tal Tem que estudar melhor ainda Mas muito linda E atrás também tem detalhes do jogo Tem só o logozinho aqui, ó Assassin's Creed Origins Então camisa muito linda, cara E cada um recebeu, ou cada Starplayer recebeu uma camisa De que jogo era fã mais ou menos Então por exemplo, eu recebi Assassin's Creed Tem gente que recebeu camisa de Rainbow Six, camisa de For Honor E por aí vai Então outras coisas que vieram aqui também No meu caso, olha só Veio um Tachanka do Rainbow Six Se não me engano é o Tanker do Rainbow Six, né? Olha aí que maneiro, que bonitinho Estilo do Pop Funko, né? Mas é da loja do Ubi Workshop Então se você quiser comprar, tem lá na loja também Algumas pessoas do Starplayer receberam algum boneco de Rainbow Six E outras receberam de Mario Rabbids No caso, acho que foi o Luigi do Mario Rabbids O Luke recebeu um Luigi Então olha aí, que maneiro Na coleção dos personagens de Rainbow Six Das classes, né? Então recebeu o Tachanka Bora pro próximo Aí tem mais umas coisinhas Aí uns bridgezinhos Vou abrir aqui pra vocês verem, ó Aí, ah, tem um boné, né? Que vocês me viram usando Então, o bonézinho da Ubi Que é muito lindo Que eu usei pra caramba nesse evento, né? Aí Ela tá meio amarrotadinha Tá meio amassadinha Então aqui, Ubisoft Né? Então, um bonézão massa E aí os brindezinhos extras, ó Tem botons aqui de Watch Dogs 2 Watch Dogs 1, né? Dos símbolos da série Watch Dogs Podemos assim dizer Tem, olha que maneiro isso, cara Isso aqui é um disquete da Ubisoft, ó Desde 1986, né? Só que, pô, senão Como é que eu uso um disquete hoje em dia, meu? Ah, o Ubisoft pensou em tudo Olha só O disquete, na verdade É um pendrivezinho, rapaz Que louco, tá ligado? Não vi quanto espaço tem ainda Só sei que eu curti muito Tô pra testar ele E, cara, muito foda, né? Se eu usar um disquete Como um pendrive, mano Levar os seus arquivos em disquete, meu Muito foda Muito legal E aí temos uns cards E aí temos uns cards muito loucos E pra finalizar Temos aqui, na verdade O cordão que eu ganhei lá da Ubina Cordão de Assassin's Creed Pro evento, né? Pra deixar meu VIP aí, ó Onde eu tava usando Pra poder ir Então o cordãozinho Do Asseores Que é muito bonito Eu vou guardar esse cordão Com carinho E aqui eu separei só pra mostrar Que era o VIPzinho Do Ubisoft lá, né? Eu sempre perdia meus VIP Eles pegaram um papel branco Escreveram o Ubisoft E mandaram assim Só pra poder entrar no stand Enfim, esses são os brindes Que a Ubi deu pra gente No Star Player, né? Tipo, só essa sacolinha Já deu coisa bacana pra caralho Você junta então Tudo o que aconteceu, né? Junta então Restaurante O Caraba 4 Muito massa Então, Ubi É nóis! Viram aí que foda, né, velho? Enfim, eu queria agradecer Imensamente a Ubisoft Por essa experiência maravilhosa Que eles proporcionaram Não a só eu Como o Luke Que somos influenciadores Mas também aos fãs da Ubi Tinha a galera lá Que era manager de comunidade De Assassin's Creed Galera que cuidava Das comunidades de Pro Players E coisas assim, cara Gente que realmente Ama e dá alma Pelos jogos da Ubi É muito foda Ver uma empresa Uma desenvolvedora Uma distribuidora Dando esse valor Pros seus fãs E levando todo mundo Numa viagem dessas Inesquecível, cara E fazendo todo mundo Se conhecer e interagir O que foi ainda mais legal Enfim, Ubisoft Muito obrigado Eu já te admirava Agora eu te admiro mais ainda A galera sabe Que às vezes eu critico A Ubisoft aqui Mas tudo que a gente gosta E ama a gente critica A gente quer ver Ficar cada vez melhor É como vocês podem ver Quando eu falei Por exemplo Mal de Watch Dogs 1 Que eu não gostei tanto do jogo Mas enalteci o 2 A um ponto do absurdo O 2 está sensacional É inegável Que o 2 é um dos melhores Jogos da Ubi Disparado Então eu critico Quando tem que criticar Faço meu papel aqui no YouTube Sem perder a minha credibilidade Eu sempre gosto De dar uma opinião sincera aqui E é claro Enalto quando eu tenho que enaltecer E a Ubi É um desses casos aí Onde eu amo a marca Sempre estou falando dela Jogando os jogos dela E é claro Sempre sendo realista também E é bom que esses puxões de orelha Que fazem a marca Quando a gente dá Esses puxões de orelha Não eu Mas todos nós Os fãs A comunidade de gamers Dá esses puxões de orelha As marcas escutam E voltam atrás Trazendo melhores jogos E melhores ações Para com seus fãs Como foi o caso aí Do Projeto Star Player Muito obrigado Ubisoft Espero estar junto com vocês Mais vezes Você sabe que eu admiro vocês Sempre admirei Sempre joguei Assassin's Warcraft Dogs E vou continuar jogando E eu joguei o Origins E estou maluco Para jogar mais dele ainda Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Sidão do Game 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 E aqui foi o Sidão do Game